Música Na Assembleia Legislativa, a CPI dos Combustíveis deu os primeiros passos. A meta é investigar um cartel que atua em Manaus. Nos próximos dias deve ser apresentado o plano de trabalho da nova CPI dos Combustíveis. Hoje foi a primeira discussão em plenário. O próximo passo será analisar a legalidade e a constitucionalidade da investigação. A CPI da gasolina avançou para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Agora o presidente da casa vai reunir os parlamentares que devem compor a comissão investigativa. Toda a cautela está sendo tomada para evitar que essa CPI possa ter um questionamento na justiça ou que eventualmente, como popularmente se fala, que ela acabe em pizza. Teve parlamentar que não assinou o pedido de CPI, mas que agora quer participar. Nós precisamos averiguar de onde é essa responsabilidade. Se é dos postos de gasolina ou se é da Petrobras, realmente. Após duas CPIs frustradas, a esperança agora é de que os trabalhos serão diferentes. Até porque documentos entregues pelo PROCON comprovam a existência de um cartel atuando no mercado de Manaus. 300 índios protestaram hoje em frente à Assembleia Legislativa. Eles pedem de volta a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Caracterizados e com tambores em mãos, os indígenas protestaram por causa do anúncio da extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena, feita pelo Ministério da Saúde no último dia 20. E o ministro, sem conhecimento nenhum da realidade dos povos indígenas, chega e faz uma fala dessa, dizendo que vai extinguir a CESAI. Então, assim, a manifestação indígena é nesse sentido. Nós não iremos aceitar isso. O governo federal quer criar um departamento indígena para várias etnias. A decisão coloca essa responsabilidade para cada município. Na Assembleia, eles foram recebidos pelo deputado estadual Dermilson Chagas, que se comprometeu em levar a reivindicação à Câmara Federal. Então, todo apoio necessário vai ser dado para eles, para que o governo entenda da importância, que ele reveja essa decisão, para que ele olhe com carinho com o Amazonas. Existe uma nação indígena muito grande que a CESAI, a saúde dos indígenas, precisa dar exclusividade a eles. Há poucas semanas, da sexta-feira santa, o pescado já tem um preço bem elevado. Os consumidores têm evitado espécies mais nobres e até optado por outros tipos de alimentos. O peixe não está barato. Na feira da Panaí, onde os preços são os mais em contas da cidade, quatro jaraquis saem a R$ 20,00. Já o pacu custa R$ 6,30. Segundo os feirantes, é que o pescado está escasso. Eles esperam mais oferta para ver se baixam o preço. Mas a tendência é só aumentar até a Semana Santa. Está faltando peixe, não tem peixe. Preparar o bolso, que o peixe está muito caro. Foi o que achou esse aposentado. Seu carolino pesquisou e decidiu não levar o peixe. Na Semana Santa, vai comer o que couber no orçamento. Para mim está pesado, né? Está pesado? Porque eu vivo do salário mínimo, e o salário mínimo para a saúde, para pagar as dívidas que tem todas, aí não dá, né? A tradição de comer peixe nesse período vem de muito tempo. E há muitas versões. Uma delas é de que, no período em que Jesus foi crucificado, carne era artigo de luxo. E os mais pobres, geralmente, costumavam comer apenas o peixe, que era mais barato. Outra versão é de que, no século XVI, o Vaticano determinou que seus fiéis se alimentassem apenas do bacalhau. Isso porque, segundo historiadores, A igreja era a grande detentora dos navios que faziam a pesca desse tipo de peixe. Mas, independente das versões, esse costume se perdura até hoje, principalmente no Brasil e aqui no Amazonas. Mas, diante dos atuais preços do pescado, tem muita gente repensando em comer outra coisa nessa Semana Santa. Dona Júlia não tem costume de comer peixe na Sexta-feira Santa. Esse ano, por causa dos preços, o cardápio não será pescado novamente. Para tentar compensar os preços das feiras, a Agência de Desenvolvimento Sustentável vai colocar mais de uma tonelada e meia de pescado à disposição do Manauara. A tradicional feira do peixe terá valores tabelados. A venda começa na segunda quinzena de abril. Nos dias 16, 17, 18 e 19, no dia 16, das 16 horas às 20 horas, no dia 17 e 18, das 7 horas às 20 horas, e no dia 19, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde. No Sebrae do Petrópolis, no CSU do Parque 10, no Centro de Convivência na Cidade Nova e na Alameda do Samba. No próximo bloco, a corrida dos contribuintes para fugir da malha fina no Amazonas. Nós voltamos já.